Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olímpico, o maior evento de fisiculturismo do mundo. Só pra avisar vocês, Black Friday FTW. Não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino, de ter nossa coqueteleira também, de ter dose. Entra no site, aproveita a loucura. Nosso site tá em total Black Friday. Acompanha, Fideriza, tamo junto é nós. Não perca isso, não perca. As melhores mulheres e as melhores oportunidades só aparecem pros caras que tem dinheiro. Você sabe que isso é verdade. E pra ter dinheiro, você precisa saber investir. E é exatamente isso que você vai aprender no Manual do Investidor Vencedor. Uma metodologia simples e fácil de ser praticada, que já é comprovadamente vencedora ao longo de décadas. E você que assiste o RedCash, além de aproveitar um preço promocional, ainda vai ganhar 4 bônus sensacionais. Clica no link aí e confere, meu irmão. Agora a bola tá contigo, você só não muda a sua realidade se você não quiser. Qual que é a história, Zuela? Ela quer invadir. Mas vamos voltar pro Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, você queria falar provavelmente do Rio de Janeiro que tá tendo violência, não é isso? É, viralizou... Fala você aí. Viralizou uns caras aí no TikTok e Twitter da vida que são, tipo, uns caras que eles estavam roubando pra ter, tipo, celular iPhone 10. Entendeu? Não é o cara que tá precisando comer, não. É o cara que tá metendo a mão no iPhone, andando com cordão de ouro e tal. E fazendo um live. E aí a população se revoltou e uns caras lá em Copacabana saíram atrás dos malucos da live. E aí era atrás dele. E foi meio que um bonde, assim, juntou um monte de gente do nada. De academia, né? É. E foi atrás dos caras pra catar os caras na porrada e parou o ônibus, mandou descer gente pra ver se achava. E assim, tá. Então, vamos lá. A própria população tá tentando propor uma solução pra situação generalizada do Rio de Janeiro. Primeira coisa que é assustadora. Pesquisem aí na internet a situação em Copacabana. 50, 100 moleques assaltando todo mundo. Não tem um policial, não tem nada. Isso, pra mim, é um negócio que assusta, cara. Do governo, da prefeitura. Cadê o Eduardo Paes, meu irmão? Não é o prefeito Eduardo Paes? Como é que pode 100 caras andarem na rua assaltando e o prefeito não ir na rede social? Cara, desculpa. Porra, eu tô indo em Copacabana. Alô, Eduardo Paes? Vai andar em Copacabana? Faz esse corte aqui, galera. Manda aí, Eduardo Paes? Vai andar em Copacabana? Fica andando lá na rua. Sem policial, sem nada. Não é? Honre o voto que você teve. Ande em Copacabana sem ninguém. Bom, mas aí a galera das academias se juntou. Eu li hoje que parece que a polícia vai investigar o pessoal que tá querendo combater os bandidos, né? Eu vi isso aí também, cara. Mas na sua época não era assim não, né? Tipo, o negócio não era generalizado desse jeito. Cara, vou te contar uma história dos anos 90. Que um amigo meu me contou. Um amigo próximo me contou. Não sei se você vai lembrar. Um amigo? Um amigo. Não sei se você vai lembrar, nos anos 90... Galera, pesquisem aí. Arrastão no arpoador em Copacabana. Anos 90. Arrastão não é uma parada nova. Nos anos 90, no Rio de Janeiro, nós vemos arrastões clássicos. Foram os primeiros arrastões. Pesquisem aí. Arrastão, arpoador, Copacabana, 93, 94. Começou a ter muito arrastão. Aí esse amigo me contou que na época ele lutava, fazia academia e tal. E que a galera do Rio de Janeiro das academias marcou um domingo. Todo mundo vai pra praia. E o arrastão era sempre meio-dia e uma hora da tarde. É pra todo mundo estar na praia, na zona sul, até meio-dia. Quando o arrastão passar, o bicho pega. E cada um por si. Isso foi o que o cara me contou. Dito e feito. Todo mundo chegou na praia. Foi normal, como se você curtia a praia e tal. Quando passou o arrastão, a galera das academias levantou. E amigos e todo mundo. Foi uma porradaria generalizada. Os caras tomaram um pau. Ficou o quê? Acho que 20, 30 anos sem ter arrastão. Acabou o arrastão. Porque ninguém pensa assim. Pô, como é que aqueles arrastões lá de 90 e pouco acabaram? A população resolveu isso. E eu acho que tá caminhando pra mesma coisa. Porque é que nem eu falei, cara. O prefeito tem que ir pra rua, sentar do lado de fora de um bar em Copacabana, com um relógio, celular na mão, pra honrar o voto, cara. Senta lá, porra. Que isso, cara? Ah, mas é o governo do estado. Pô, mas o prefeito tá vendo que a cidade perdeu o controle. Ele tem que ir lá, cara. São Paulo não tá muito diferente disso, pô? Também não tá muito diferente. Não tá mesmo? Não tá muito diferente, não, cara. Não. Não tá diferente. Aqui você sai na rua olhando por cima do ombro toda hora. Mas o problema é o que a gente tava falando. O Rio de Janeiro vai sentir muito no turismo. Porque o turista vai pra lá e é assaltado, cara. As imagens são chocantes. O cara que é gringo, o cara é mais ingênuo, o cara já tem uma fita diferente. O cara ganha a fita de longe. O cara é distraído, o cara não tem precaução, o cara não tem a malícia de quem tá acostumado a viver com a criminalidade. Que nem aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, você entra num prédio, num hotel, tá até uma placa assim, ó. Não entra com uma foto de um cara de bike e um cara andando no celular distraído. Aí escrito, não seja distraído com o celular na rua, porque é um negócio muito comum, um furto aqui em São Paulo. Mas no Rio, assim, eu fiquei assustado vendo as imagens do Capacabana. Porque 50, 100 pessoas na rua sem o incômodo da polícia é muito complicado, né? E aí você vai falar com a polícia, o cara fala, já prendi esse cara 10 vezes. Pior que mesmo. Eu não sei de prender. Aí, aí. E tem um negócio que é pior ainda. Porque assim, você pega o cara muitas vezes e você fala assim, ó, tem um cara ali e tal, não sei o quê. Não, liga pra... Você fala com o policial. Liga pra delegacia que eles vão mandar uma viatura. O cara que tá lá, ele não pode fazer, ele não pode prender o cara em flagrante. Não, o policial tem medo de prender o cara, aparecer um deputado ou um vereador e ferrar o policial. O policial é vítima disso, ele não sabe mais como reagir, não tem o que fazer. É que pra cabeça da galera da esquerda, eles têm um pensamento... Já trouxeram o policial aqui pra falar disso? Puta, a gente tinha que trazer o cara, eu queria trazer alguém do BOP, cara. Eu queria trazer. Pra falar, seria muito bom. A galera da esquerda tem, acha que esses crimes pequenos é uma forma de opressão e de abuso de autoridade. Eles não entendem que esses furtos pequenos, entendeu? É um negócio que... Não, e o cara começa num pequenininho e vira bandido. Vira bandido, mas também é um negócio que gera insegurança, cara. É um negócio que, ai, mas só um baseado, é só um furto, é só um celular. Eles não entendem a repercussão que isso tem, como você falou. Turismo, insegurança generalizada, banalização também da criminalidade e assim por diante. E não é só de fora, ó. Turismo. A galera que tava pensando em passar o Réveillon, de repente, ah, vou pegar o carro, vou lá e tal. Hum, não sei. É só um celularzinho. Não sei se eu vou, entendeu? É dinheiro que não entra na cidade, cara. É dinheiro que não entra, entendeu? É isso aí.